Eu quero saber quem deu essa honra Se eu quiser falar, então a lei Quem deu essa honra? Eu quero saber quem deu essa honra Senador, essa determinação vem do diretor da polícia mesmo Não é diretor da polícia pra barrar uma pessoa aqui Não, porque... Eles querem conseguir, não abre as portas São funcionários da Petrobras e diretor da Federação dos Petroleiros Porque tem uma coisa dirigida a eles Por que não entrar na casa, que é pública? Por que não entrar na casa, que é pública? Porque aconteceu um problema, uma vez, na rotação da galeria do Senado E eu vi um distúrbio lá por parte deles Por parte de quem? Nominalmente por parte de quem? O que houve, deixa de contar Eu quero falar com o diretor da polícia Ele não se encontra na casa Isso aqui, meu amigo, isso não pode Mas eu deixo de contar Tem uma decisão do Supremo em cima de nomes de 15 pessoas Não abre as cor pra poder entrar aqui Tá aqui em mão, João Besson Agora, é uma exceção de saco Mas eu tô querendo conversar com o diretor da polícia hoje É uma exceção de saco que a gente tem que sair com o serviço A gente tem que sair do gabinete toda hora pra vir buscar aqui, entendeu? Aham, eu tô só explicando o que o senhor perguntou Viga aí que eu quero falar com ele Tá, eu vou avisar pra ele Tá, vamos lá Tá, eu vou avisar pra ele Tá, eu vou avisar pra ele Tá, eu vou avisar pra ele